Capitão aqui! Galera, eu tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que hoje eu tô anunciando uma competição de corrida de moscas aqui do canal. É isso mesmo, vai ser uma competição muito divertida e muito legal de participar e pra você participar é bem simples e nós traremos prêmios aí para os ganhadores. Já vão deixando gostei nesse vídeo se possível e se inscrevam no canal caso não esteja inscrito. E bom galera, a Obsidian enviou alguns códigos de 30 dias de Game Pass Ultimate pra gente tá fazendo essa premiação na nossa corrida de moscas aqui do canal. Basicamente o Fê e o Kaelos montaram uma pista de corrida de moscas insana com diversos obstáculos, uma pista com bastante desafio e uma corrida muito legal de você chegar até o final. A criação foi feita totalmente pelo Fê Maeda e pelo Algalord Warrior, né? O Kaelos. E eles vão estar comigo participando também no dia da competição ali, narrando pra gente acompanhar as pessoas competindo e fazerem o seu tempo. Pra você participar basicamente é só você preencher um formulário do Google, é bem simples, eu vou deixar esse formulário aqui na descrição desse vídeo e no comentário aí também, na aba de comentários, no fixado. Eu vou deixar ele bem acima aí dos comentários pra você clicar no link do formulário do Google e preencher ali com a sua gamertag e o seu nickname, o seu nome no YouTube. São somente essas duas informações que eu vou precisar de vocês, pessoal. Você vai precisar fazer o login quando for preencher esse formulário, tá? Mas não se preocupe, o seu e-mail não vai aparecer pra ninguém, não será compartilhado ali o seu e-mail, somente o seu nickname no YouTube e a gamertag, que é o que eu vou precisar. E aí, no dia, eu vou chamando as gamertags ali por ordem de inscrição, quem tiver inscrito primeiro, eu vou estar chamando ali no horário. E a live deve durar em torno de duas horas ou um pouco mais, porque o formulário vai ir até umas 30 inscrições, mais ou menos, então provavelmente vai ser umas 15 ou 20 corridas, com cada corrida tendo um ou dois competidores, tá? E a gente vai estar avaliando os competidores de acordo com o tempo que ele fizer na corrida. Então, quem fizer o tempo menor vai ganhar ali o primeiro, segundo e terceiro lugar, conceptivamente. Nós estaremos premiando com códigos de 30 dias de Game Pass Ultimate fornecidos ali pela Obsidian. E também no dia nós faremos sorteio de 30 dias de Game Pass Ultimate também pra galera que estiver participando do chat, beleza? Basicamente, nós vamos fazer agora no sabadão, dia 26, às 14 horas, galera. Então, pra você que às vezes não consegue jogar durante a semana, né, nós vamos estar fazendo aí nesse sabadão, às 14 horas. Então, é só você colar no horário das 14, desde que você já tenha feito ali a sua inscrição no formulário. E a gente vai estar se divertindo aí com essa competição de moscas, que é um teste inicial, tá gente? Se for legal, se for bacana, se todo mundo curtir, se for ali tudo interessante no dia, a gente vai trazendo mais competições desse tipo. E outras coisas mais loucas aí que a gente está inventando no futuro também, tá galera? Então é isso, confere o link na descrição aí ou do primeiro comentário fixado. Se inscreva no formulário, amanhã a gente vai estar fazendo uma live também, divulgando novamente essas informações e jogando Grounded. E aí, no sabadão, às 14 horas, eu conto com a presença de todos vocês e também de quem não for participar, né, quem optar só por assistir. Não deixa de colar com a gente que vai ser insano, eu tenho certeza que vocês vão dar boas risadas aí. Vai ser muito divertido. E outra coisa também é que a gente vai estar em call no Discord, no nosso servidor do Discord. Então, se você ainda não faz parte do Discord, entra aí, o link está sempre na descrição. Porque vai ser bem legal todo mundo colar lá junto e conversar ali ao mesmo tempo, ao longo da competição, tá? Então, vocês vão ter liberdade para falar ali entre vocês e para falar na hora da competição também. Então, não deixa de já entrar lá no nosso Discord do Squad do Capitão. Beleza, pessoal? Era isso. Espero que vocês tenham curtido aí a novidade da Corrida de Moscas. Lembrando que ela é totalmente inspirada naquela corrida que eu participei lá no canal oficial da Obsidian. Então, já dá para vocês terem uma noção, né, mais ou menos, de como vai funcionar também. Quem acompanhou o dia que eu participei lá com eles. E era isso. Deixa aí nos comentários se você curtiu. Deixe o gostei nesse vídeo, se possível. Se inscreva caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Falou, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.